Felipe Coutinho fez exigência ao Vasco de contratar Souza e Alex Teixeira para fechar com ele. De olho no meia, o Botafogo não cogita a possibilidade e não tem a intenção de levar a dupla, caso evolua nas conversas com o craque. A informação é do GE. O Botafogo respeita a situação e aguarda a negociação de Felipe Coutinho, com o Vasco. O clube não fez proposta oficial e só vai apresentar oferta caso não haja acerto entre o jogador e o Cruz Maltino. Uma das prioridades do Botafogo na janela é contratar um meia atacante, que atue preferencialmente pela esquerda, o que se encaixa nas características de Coutinho. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.